A minha esposa diz que é ela. Eu acho que o segredo do meu sucesso é ter sido, com todo mundo que eu lidei até hoje, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, é ter sido honesto e correto com as pessoas. Esse é o ensinamento que eu tenho e que foi passado pelo meu pai e que eu vou levar. Ele só me agrega a coisa. Eu sei que o dia que eu for embora, eu vou com a consciência de que eu fiz o que eu podia fazer para os outros, para mim, para a minha família, para o meu cachorro, para os outros cachorros que eu vou ter, se Deus quiser, para os netos que eu vou ter, entendeu? Eu acho que isso, sem dúvida. O Lance nos deu realmente, em vários caminhos, um ensinamento, muita coisa que veio dele, muita coisa que a gente teve que aprender e muita coisa que a gente fica olhando por aí, o que a gente pode ajudar, a criança que a gente vai visitar, o evento que a gente vai fazer, porque a gente está trazendo coisa boa para os outros. E quando a gente faz coisa boa para os outros, não é que a gente fique esperando coisa boa para a gente, mas a gente faz porque sabe que tem gente que está precisando muito mais do que a gente precisa. E se a gente pode dividir um pouco esse calor, esse amor, o que seja, a gente faz. Então, isso é uma coisa muito legal na vida. Então, isso é uma coisa muito legal na vida.